Tudo pronto, gente! O quadro de hoje, cara, é o Jaque na Minha Casa Um quadro que vocês amam muito E eu também Minha mala já tá pronta, cara Pra ir pra casa da Isadora Só a mãe dela sabe, tá bom? Ai, gente, será que ela vai gostar? Eu tenho que ir no shopping agora Comprar os ovos de Páscoa, tá bom? Então vem comigo Tô na dúvida de qual ovo escolher pra Isadora Me ajuda, galera Tem da Hello Kitty Será que ela gosta de Hello Kitty? Não sei Caramba, eu tentei Playstation na minha época Não tinha isso não, gente Playstation de ovo Pode pegar pra mim, menina? Você é mais alta que eu Não sei se tu sabe Fazer um curso, né, pra pegar ovo Se fosse caçar os ovos, tu ia perder Caramba Joyce tá pegando pra mim Foi tão fácil Ó, escolhido o ovo da LOL Eu quero outro também, tá? É muito fácil tirar Se vê que eu quero, Joyce Tudo comprado Uhul Cara, tenho aqui o presente da irmã da Isadora Que é esse aqui, ó Que tá desse lado E o da Isadora Que tá aqui desse lado aqui Agora estamos indo pra casa dela Vamos que vamos Gente, chegamos, cara Estamos aqui, tipo assim No meio da rua No meio da pista O pessoal tá todo aqui fora, ó E a mãe dela tá vindo buscar a gente, tá? Eu vou vestir a minha roupa de coelhinho No meio da rua, cara Uhul Tá chegando o momento De encontrar a Isadora Meu Deus A mãe dela tá vindo bem ali, ó, galera Aquela dali aí com a mãozinha dela, será? Não era pra ela estar vindo Meu Deus, ela tá chorando, Joyce Ela tá chorando A mãe tá... Ela que é fã É sim Não é, é a mãe dela A mãe dela tá emocionada Vem comigo Essa é a cabela A mãe dela agora E essa é o clima dessa dela Tudo bem Ficou me vestir agora de coelhinho Tá, é uma fantasia toda Vou topar a cabeça E aí a gente vai pra lá Ok, gente Ai meu Deus, vamos lá Ela é linda, você também é linda Eu tenho que começar a trocar no meio da rua Uou Olha isso Será que ela vai me conhecer? Ela não sabe não, né? Esse é o braço Ah, Jaqueline Ela colocou a parte do braço na terra Quem tá no toque é ele Quem tá no toque é ele Tá aberto, Nuna Que situação, meu Deus Meu Deus Vou colocar o capacete no rosto, gente Pra não passar essa vergonha aqui no ponto Que tá chato, gente É, tá bom Meu Deus do céu Se inscreva no canal e ative o sininho. Faleceu. 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 Outro. Hora. living with other people like it. I'm why it's just too going to help you. Não é ruim, mas que você... Ai. Ai, bora aí eu não tenho. Ai, como eu tenho aí, eu estou te rirando aqui. Sama de jimайтесь, eu não tenho aqui. Ai, sua filha, eu não tenho aqui. Tomei que já tô te rirando aqui. Só me cheguei aí, eu não tenho aqui. Tomei que já tô te rirando aqui. Não tem aqui. Tomei que já tô te rirando aqui. Tomei que já tô me viro aqui. Ele tá muito bacana Eu vou dormir agora com você, né? Não sei Ok, será Não sei Vai ver Ok, será, ok, será Ok, será? Eu sei que você não tem um vídeo Wow! Uau! Fira! 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 Ai eu acho que é, já que vem de sobrinha. Vai de cabrinha! Não, vai de ver a frita, né? É, já que não é. É, já que não é. Tchau! 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 Meu Deus do céu! O coelhinho não tava podendo falar, gente. Feliz Páscoa pra você. Cadê os presentes? Olha os presentes que o coelhinho da Páscoa trouxe pra Isadora. Vamos abrir ele na sala, vamos? Vem galera! Não tem a ver com sorte, tem a ver com esforço. O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito. Você usa isso como desculpa? Ou você trabalha e tenta melhorar as coisas do jeito que consegue? Mas você pode dizer que você esquece tudo que nós temos. Mas eu não realmente... Esse presente muito especial pra Isadora, né? Isadora! Cadê a sua irmã, Isadora? Eu comprei pra você também, Carol. Esse presente que é especial. Uau! E é a sua irmã também? Não. Então, pra sua prima, essa caixa de bombom incrível! Que isso! Esse ursinho aqui pra você também. E esse pra Isadora, pra guardar, né? Isso! Obrigada! E essa caixa de bombom pra mãe da Isadora! Eu mandei um e-mail, né? Porque a gente perdeu... Depois de uma marida, quando o pai delas, no caso, em 2015, depois do infarto que eu cresci. E ela começou a ter crise de ansiedade. E ela tinha muita crise de ansiedade. A gente mandava, ah, ela vai no principal, ela vai no principal. Mas eu falei, tá, eu vou levar. Mas aí acabou que ela começou a mãe, olha já que sobrinha. Ela começou, ah, é muito maneira. E ela melhorou 100%. 100%! E assim, por isso que eu fiquei emocionada. Olha quem tá entrando aí! Olha o Jon Jon! Ele fica irritado, ele vai... Ô, filho! Cadê a simpatia, filho? Esse foi o Jaque na minha casa, galera. Espero que vocês tenham curtido também. E eu quero ver vocês deixando aqui nos comentários. Hashtag Jaque na minha casa. Vocês gostaram, Jon? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, Pah-ra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.